Olá, esse é o guia de uso do Totos Agendamento e hoje vamos saber como criar um novo pré-agendamento. O primeiro passo é clicar em Planejador, terceiro ícone do menu lateral. Aqui você verá o painel de agendamentos. Clique em Novo Agendamento. Uma nova tela será aberta e você deve selecionar Pré-agendamento. Então, ficarão disponíveis três passos para criar o novo pré-agendamento. Na primeira etapa, Início, você deve preencher os campos sobre o seu pré-agendamento. Nos itens Transportadora, Veículo e Motorista, há um botão de Novo em cima do campo para que possa fazer um novo cadastro na base de dados caso ainda não tenha as opções que deseja cadastradas. Ao finalizar o preenchimento, basta clicar em Próximo. Na etapa 2, Dias Disponíveis, a tela exibirá horários disponíveis para realizar o seu pré-agendamento. A visualização é feita por dia e janelas de horário. Para alterar o dia, basta clicar nas setas que ficam ao lado do mês e ano acima da tabela. Para selecionar uma janela, basta clicar nela. Então, ela ficará branca e os detalhes do horário selecionado aparecerão na parte superior da tela. Para continuar, clique em Próximo. Na terceira e última etapa, Finalização, é possível incluir itens obrigatórios para o pré-agendamento. Para isso, clique em Inserir itens obrigatórios para este agendamento. Uma nova tela abrirá com opções de itens que podem ser obrigatórios para um pré-agendamento. Para incluir, basta clicar na caixa de seleção e, após finalizar, clicar em Fechar. Também é possível incluir observações caso queira. Ao finalizar o preenchimento da última etapa, clique em Salvar. E pronto! O pré-agendamento será mostrado no painel de agendamentos. Caso queira ver os detalhes de um pré-agendamento, basta clicar nele. Finalizamos nossa jornada e agora você já sabe como criar um novo pré-agendamento. Caso queira mais informações sobre o TOTOS Agendamento, acesse a Central de Relacionamento TOTOS, Suporte Técnico. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto